O que é que vai buscar a receita para ir atrás do jogo, conseguir o empate e estar até ao último lance do jogo a tentar chegar à vitória? Boa noite, principalmente pela qualidade que temos, qualidade individual, qualidade coletiva. É verdade que nós entrámos bem no jogo, muito bem no jogo. Nós tivemos logo as situações nos primeiros minutos. Mas pressionámos muito aquilo que foi a primeira fase de construção do Sporting, condicionámos muito aquilo que era a sua saída a partir de trás. É verdade que numa outra situação que eles conseguiam sair, criaram-nos perigo e fizeram os golos. Mas nós sempre com muita bola, muitas situações no meio campo ofensivo, ia encostar o Sporting atrás. No segundo tempo continuámos retificando uma situação em intervalo, que era importante. Continuámos, no início do segundo tempo, a ir à procura de fazer, no fundo, aquilo que nós queríamos, que era ir à procura dos golos para ganhar o jogo. Acontece a expulsão do Coatas e a partir daí é um jogo praticamente de sentido único, onde tivemos ocasiões para ganhar. Perante o campeão nacional, perante uma boa equipa, muito bem organizada, conheço muito bem aquilo que faz. E o que faz é de uma forma simples, mas muito eficaz, tanto quando tem bola quanto não tem. Nesse sentido, eu acho que, por aquilo que aconteceu no jogo, nos 90 e poucos minutos, penso que merecíamos mais do que o empate. O Sérgio já falou nesse jogo de sentido único, depois da equipa a ficar a jogar contra 10, mas pareceu a determinados momentos que a muita alma e a muito coração que a equipa tinha, se faltava algum discernimento na chegada à zona da decisão, sentiu também isso ou nem tanto? Sim, à entrada do último terço, é verdade, podíamos ter definido melhor, podíamos ter também, naquilo que era a nossa possuição de bola, muitas vezes é insistir no cruzor central e nós tínhamos preparado, ao exemplo daquilo do gol que fizemos, por vezes não é cruzar por cruzar, mas sim, cruzar onde o adversário deixa espaço, podemos ferir o mesmo, é verdade. Mas isto também é um jogo muito competitivo, um jogo onde se vive muito durante a semana, um jogo muito mediático, era um jogo importante para as duas equipas, compreendes aquilo que se passou dentro do campo, alguma falta de discernimento de uma equipa e de outra, agora não se compreende aquilo que se passou no final, isso não. Já lá vamos a esta parte, Sérgio, queria-lhe também perguntar, em relação à sua equipa, sendo que o Porto começou a correr atrás do resultado desde muito cedo, o facto de ter sido o tal jogo desilento, muita discussão, muita discussão a cada falta, muito tempo parado, e se jogou também para o troco? Eu acho que houve pouco tempo útil de jogo, aliás, somos das piores equipas da Europa, das piores equipas, perdão, dos pós-campeonatos da Europa, dos grandes países, dos grandes países, a velocidade ao pior, e hoje foi a prova disso, apinta-se quando não se deve apitar, mas eu não queria ir muito por aí, porque eu sei. Mas para o árbitro está a seguir. Não, eu sei, eu sei exatamente, era exatamente isso que eu ia dizer. É compreensível a dificuldade que o árbitro teve em segurar o jogo. E muitas vezes são os intervenientes, os jogadores que são os culpados, e muitas também são os árbitros que não sabem segurar, e neste caso eu penso que o João Pinheiro, sendo, neste momento, dos meus árbitros portugueses, teve alguma dificuldade em segurar o jogo. Essa foi a minha percepção. Depois, naquilo que foi, olhando para o jogo no seu todo, eu penso que, e não deve ser a única pessoa, a achar que nós merecemos mais do que o empate, pelo decorrer do próprio jogo. É verdade, tínhamos uma vantagem de dois golos, mas nós somos uma equipa muito forte naquilo que é o nosso processo ofensivo, e sabíamos que íamos fazer golos, e a mensagem ao intervalo foi exatamente essa, era para ganhar o jogo. Olhando de forma fria, Sérgio, a tabela classificativa, o Porto, apesar de tudo, mantém essa vantagem de seis pontos para o Sporting. Isto é algo positivo que se leva deste jogo? Não, foi negativo empatar, queríamos ganhar, agora é pensar na próxima batalha, que será o Moreirense. Entretanto, temos a jogada meio da semana da Liga Europa, vamos preparar bem este jogo, arrefecem bem os ânimos e estar com um estado de espírito positivo para encarar estes dias que temos pela frente, para preparar uma competição onde nós queremos chegar o mais longe possível. Por fim, Sérgio, e porque falou do arrefecer os ânimos, já tocou nesse tema há bocado, o que se passou no final, sendo vocês figuras altamente mediáticas, exemplo para muitos jovens, para muitas crianças, muitos estavam no estádio, milhões em casa a ver, o que se passou no final não pode ser normal. Estava-me aqui a dizer nos corredores que a TVI e a CNM estava a dizer que houve confronto entre o Hugo Viana e o Sérgio Conceição. Hugo está aqui próximo, do balneário do Sporting, podem chamar e perguntar o que é que nós estávamos ali a fazer, estávamos sim, eu a separar os meus jogadores e o Hugo a separar os jogadores do Sporting, porque eu sabia que no meio desta confusão toda há sempre expulsões e o jogo já tinha acabado, não valia a pena, é verdade que há sempre ânimos mais exaltados, havia muita confusão, muita gente, não é bonito para ninguém. Mas eu estava, como estavam também algumas pessoas do Sporting e algumas pessoas do Focou Porto, nomeadamente da minha equipa técnica, e eu vi também o Hugo Viana tentar arrefecer os ânimos e acalmar os jogadores, como nós estávamos a fazer, porque eu sei que nestas situações há sempre probabilidade de expulsões e foi aquilo que eu vou dizer, infelizmente. Sim, infelizmente, infelizmente. Muito obrigado. Sérgio Conceição, o treinador do futebol, dentro a vencer do Dragão, não por um, mas por dois golos, leva apenas um ponto, e se fala de sair do Dragão, com que sentimento? De frustração, porque estamos atrás, também completamente diferente do ano passado. Estava 2-0, tínhamos mais ou menos o jogo controlado, mas a verdade é que o Porto foi ganhando muitos canjos, porque nós fomos perdendo a bola em zonas que não devíamos, devíamos ter percebido melhor o jogo nessa fase, porque poderíamos levar a bola mais para a frente. Se não desse com ligação, nós estávamos a criar problemas cada vez que metíamos a bola na frente, mas é assim que nós jogamos e nós vamos passar essa fase também de entendimento do jogo. E o Porto ganhou muito por aí, e o início do jogo foi muito assim, nós marcámos, e depois nós a querer sair, um ressalto, um canto, um lançamento, e fomos empurrados assim para mérito também do Porto. Depois algumas segundas bolas, onde o Pepe e o Mbemba, sem conseguir sair a jogar, batiam a bola, segundas bolas, e estavam no nosso meio campo. E, portanto, poderíamos ter gerido melhor a vantagem e deixado a equipa do Porto mais nervosa. Acabou por não acontecer. Aconteceu o 2-1, fomos para o intervalo, e a seguir à expulsão o jogo teve um sentido, e nós a defender e a tentar sair, e o Porto a atacar. A equipa, apesar de tudo, com menos um, a vencer pelo 2-1, pareceu saber gerir bem os tempos do jogo, saber parar o jogo em momentos que era necessário em parar. O 2-2 acaba por surgir porquê, na sua opinião? Estávamos a defender bem, um ressalto do Fábio Vieira, depois ele continuou com a bola, um bom cruzamento, um bom ataque à área, tivemos bem durante o jogo nesses pormenores, não aconteceu ali, acabámos por sofrer, mas estávamos bem no jogo, a controlar sem bola até esse momento, e depois soubemos segurar o empate, pelo menos. Correna, um momento de destaque no segundo golo do Sporting, é uma jogada com 14 passos, mais de 40 segundos, a bola passa pelos outros, os jogadores até entraram na baliza do Porto, isto trabalha-se ou é mais a inspiração do trabalho? Completamente indiferente, nós queremos é fazer golos, como eu disse, nós por vezes não poderíamos querer dar os 14 passos, passar a bola por todos os jogadores, poderíamos colocar a bola mais na frente, e iríamos criar mais problemas, e variando o jogo assim, criando problemas na frente ao Porto, e eles depois teriam que abrandar um pouco a pressão, e o jogo é mesmo assim. Acabámos por não fazer, mas com os jogadores, penso que tínhamos o jogo controlado, e iríamos criar bem mais problemas no fim do jogo. Olhando, Ruben, aquilo que são as contas do campeonato, aquilo que foi o jogo também, falamos aqui de um ponto ganho, dois pontos perdidos, pode-se falar de quem no final? Dois pontos perdidos, principalmente porque estamos atrás, a diferença é grande, temos um rival atrás, que luta pela segunda posição, perdemos vários jogadores hoje para os próximos jogos, e portanto só poderemos estar chateados com o resultado, e com a falta de jogadores para o próximo jogo, vão fazer falta. O Ruben também, de forma aberta, não se coíbe de falar sobre situações menos positivas, e o que se vir no final do jogo, foi uma situação muito negativa, um mau exemplo para quem estava a ver nas bancadas, para quem estava a ver em casa, o que é que lhe apetece dizer sobre toda aquela confusão, que determinadamente era até difícil perceber quem é que não estava metido na confusão. Nada, os nervos à flor da pele, e depois uma que às vezes vai para separar os jogadores, e tirar os jogadores, e depois entra a confusão, e acaba por acontecer, começou também no início da semana, logo com... e os jogadores não têm... porque os jogadores têm que viver ali os momentos, e quem tem que perder um pouco de discernimento, são os jogadores, por vezes os treinadores, que estão sob enorme pressão, mas já desde o início da semana que começou isso, começa durante toda a semana, e nós temos que aguentar, e temos que fazer a nossa parte. Há uma coisa que vai ser sempre assim, quando um está lá, não interessa se é feio, se é confusão, tentamos levar as coisas da melhor forma, mas se está lá no meio de toda a gente, temos que ir ajudar, e depois é olhar para as imagens, e a mesma investigação que houve ao lance do Nuno Santos, é investigar e castigar toda a gente que tem que ser castigada, e é assim que temos que levar agora. Os jogadores, também às vezes perdem a cabeça, estão a jogar com menos um, os outros querem ganhar para ganhar a vantagem, e perdem-se um bocado o discernimento. Não deve acontecer, é um mau exemplo, queremos vender um bom produto, mas a culpa é de toda a gente, não só dos intervenientes, que têm o direito de perder a cabeça, como toda a gente à volta, que desde o início da semana começaram com histórias. O futebol é mesmo assim, nós temos que crescer, obviamente, nós somos os principais responsáveis, mas é a equipa do Sporting onde vai um bom todos. Muito obrigado, foi bem namorido técnico. Um jogo que para mim reflete, eu tenho 43 anos, vou fazer 43 anos de idade, e este jogo reflete para mim o que foram os últimos 40 anos de futebol português, numa era onde tem um presidente chamado Sr. Pinto da Costa, e acho que este jogo reflete bem o que tem sido estes 40 anos de Pinto da Costa. O que me surpreende mais, e tenho que dizer isto enquanto, não apenas enquanto presidente do Sporting, mas enquanto cidadão português, ver numa tribuna presidentes de câmara, ilustres políticos, e todos a subir um para o lado. Todos a subir um para o lado para mais um espetáculo decadente e horrível de um país que quer ser da União Europeia, de um país que quer ser do Primeiro Mundo. O que hoje vimos aqui, e no final, principalmente do jogo, elementos da organização do evento, com coletes azuis, isto está filmado, as imagens estão disponíveis por toda a gente, a agredirem, a entrar, a invadirem o campo e a agredirem os jogadores. Isto é o pior, o pior do desporto, o pior que Portugal tem a nível de desporto. E ninguém tem coragem, ninguém tem coragem, acha tudo normal, depois ganha-se um jogo, ganha-se um título, ganha-se uma taça, e é competente. De competência, eu tenho também para dizer que, hoje, eu tenho elogiado, e vai ser sempre assim o meu mandato, não é por ganhar, não é por perder, que eu deixo-se elogiar ou criticar, digo o que penso, tenho elogiado várias vezes a arbitragem, e hoje acho que João Pinheiro, para mim, é um árbitro competente, não está minimamente preparado para isto. Não sei se, não sei se foi de estar habituado a arbitrar em jogos em pleno Covid sem público, a verdade é que, não sei se algum dia estará preparado para arbitrar um jogo desta pressão com este público, e eu tenho que dizer isto, não chega, eu gostava de até dizer pessoalmente ao senhor João Pinheiro, não chega, chegar ao intervalo e pedir desculpa, pedir desculpa aos jogadores do Sporting, ou ao Hugo Viana, a dizer que o Coates não devia ter levado amarelo. Não chega, é um lance onde o Tarami deveria ter levado amarelo, quem sofre falta é o Coates, o Coates vê amarelo, e acaba por ser decisivo na expulsão, que acaba por sofrer o gol no início da segunda parte. O Sporting joga uma segunda parte inteira com 10 jogadores, quando jamais, jamais, hoje, este Porto ia dar a volta ao jogo. Jamais! E a seguir temos, exatamente na segunda parte, um amarelo ridículo mostrado ao João Palhinha, e o mesmo árbitro vai pedir desculpa ao Palhinha durante o jogo, que não era para amarelo. E o que é que eu... Este árbitro não tem, não tem, amedrontou-se, não tem coragem para arbitrar sobre um ambiente destes. Não tem. Não tem. Infelizmente, mais um espetáculo destes, deprimente, deprimente, e agora também faço um apelo, porque eu sou oficial do Exército, e há oficiais da GNR que muitos, muito, muito conseguem ver pequenos toques com a mão nos genitais de um jogador. Eu espero que, hoje, os oficiais de segurança que estavam presentes neste estádio relatem tudo o que viram. Tudo o que viram. Porque o que vimos foi o pior. São os 40 anos, os 40 anos de Pinto da Costa, hoje, ficaram muito bem demonstrados neste jogo. Só que há um problema. É que este suporting não é o suporting dos últimos 40 anos. Em Abril, cá estaremos de volta aqui, para jogar a meia-final da Taça de Portugal, e se tiverem que pôr arreptos, elementos das claques, como a Palha-Bolas, ponham. Muito boa noite. Obrigado, Dona. E aí Obrigado.